Música de Abertura de Forever Alone, eu ia falar que era um sucesso, mas ela é Forever Alone, que é a série do jogo Hydra Castle Labyrinth Nossa, o jogo tá muito alto galera, deixa eu abaixar o volume aqui um pouquinho por favor Pronto, pronto, pronto tudo ok, tudo ok, não peraí eu baixei demais, eu não tô ouvindo nada, peraí beleza, eu aumentei esse é o quarto episódio, eu fiquei de entrar nas cavernas dos morcegos novamente, porque eu levei um couro aí dentro e agora eu espero vencer isso daqui se você quer acompanhar a série do início, eu vou deixar um link aí pro primeiro vídeo da série que eu nem sabia que ia fazer série dela, na verdade é um vídeo de mais de apresentação mas que acabou sendo o primeiro vídeo da série basta clicar no link que está na tela e se você não clicou no link, agora é tarde demais, porque agora vamos entrar na caverna do morcego bom, metade desse caminho aqui eu já conheço vamos passar aqui de um jeito muito bom, quase pensei que ia levar de um jeito muito simpático, rápido bonito vamos lá, amiga, não tem dia inteiro não eu preciso de uma espada nova eu preciso ficar mais forte vamos lá, eu preciso da moeda azul será que eu tô com ela já? não, não tô vamos pegar a moeda azul aqui na parte inferior da tela vamos lá matar isso daqui que eu não quero nem saber estou recebendo disparos de fogo vai ser, isso aqui é meio chato passar ô droga pensei que ia quebrar o fogo não é com a espada que você defende o fogo seu inteligente, é com o escudo vai, não vai, agora vai tô levando couro já já foi um quarto do meu sangue já quase um terço tá, aqui eu tenho que vencer os inimigos pra poder aparecer um item ali em cima vamos lá, ursinho da espaçonata ursinho não, é lobo da espaçonata ô desgrama vou matar vocês à distância agora só vou pro HP já no nível crítico ali está o baú é só coletar o baú agora vai ficar tudo certo aí, legal deu o zoom vai valeu, amigo, valeu vamos abrir o baú aqui pegamos a moeda azul cara, o pessoal acha que está gostando muito dessa série não os vídeos dessa série aqui não não conseguem muitos views tem uma dó disso ah, galera, usem a moeda azul aí pra abrir essa passagem secreta passagem secreta não ela é necessária a ser feita o pessoal não está gostando muito dos gameplays desse jogo eu acho ai, de novo, mano eu não aprendo a lição ai, droga não sei acho que esse tipo de jogo a galera não curte muito não mas de qualquer forma eu comecei a série eu tenho palavra e eu vou até o final eu sou um homem de palavra eu acho ai, eu sou um homem muito ruim que não sabe jogar e eu vou morrer eu vou morrer ai, meu Deus não morre, amiguinho fica vivo não fique eu vou ser mais ligeiro agora eu fui ligeiraço, né eu pensei que ia voltar o bloco não voltou droga ai é só ae, moleque você meio gapicotou já está dando os ânimos já sobreviver dessa forma vai ser tenso mas eu vou conseguir essas criaturas não não são de nada não me mostram nenhum tipo de problema se está tudo certo tranquilo respira são só slimes garoto, são slimes são só slimes eu vou por cima dessa vez tá vou pegar aquilo ali que pode ser importante agora eu tenho que subir a escada eu nem sei o que vai vir depois pronto estou gastando muita flecha vou parar com isso vixi vai lá tá legal até aí tudo bem tranquilo sobe isso garoto muito bem muito bem como que eu vou destruir isso daqui galera como que eu destruo isso galera acho que com a bomba cadê vai lá biriba a bomba destrói bagulho ai bomba de novo é realmente não é a bomba que destrói isso daqui que bom que bom não sei o que eu devo fazer aqui vamos usar o machado o machado nem chega lá bumerangue também não eu vou ficar batendo aqui até amanhã galera fui mentira bom eu vou ter que descobrir uma maneira de abrir essa passagem aí né galera e agora é a parte que demora é a parte chata do jogo que é a parte de descobrir o que fazer nessa vida coração pega o coração pega o the heart pega o coração peguei eu devo ter matado aquele gorila de cima né eu esqueci de matar o rapazinho ali de cima agora eu vou ter dificuldades aqui em abrir a passagem vai 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 pronto vai dando tiro aí que eu vou embora por aqui beleza amiguinho é realmente eu vou ter que achar o que fazer com essa moeda azul que foi o último item que eu descobri de novo no evo no evo news pra poder ver se eu abro alguma coisa naquele mapa externo no castelo externo né então galera vou dar um pauser aqui e vou procurar a saída a saída não o que eu devo fazer ai perdi o coração que burro eu vou procurar a saída do que fazer aqui o caminho que eu devo tomar eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer vai pra lá vai pra lá bom galera eu vou pausar e já volto pronto galera dei um rolezão aqui por fora e encontrei algo de novo veja só aquele baúzinho ali em cima é eu acho que vocês lembram dessa parte né se vocês acompanharam a série vocês lembram mas fica mais ou menos ao noroeste da fase desse castelo aqui essa região ô desgrave eu vou subir ignorando todo mundo por que que esse baú não aparecia antes galera é porque eu destruia todos os inimigos dessa tela menos esse camarada aqui ó esse camarada ali do outro lado eu não destruia ele só que como eu entrei aqui e tocou o sino pequeno sino de Belém eu resolvi destruir todos os inimigos mesmo né eu batei destruí todos os inimigos daqui depois que eu destruí spawnou o baú aqui ai eu saí da tela e voltei pra mostrar pra vocês novamente mas acabou ficando o baú aqui mesmo não precisei matar todo mundo de novo então vamos lá vamos pegar vamos descobrir o que tem aqui tomara que seja uma picareta nova não é uma picareta nova é uma gold gem vamos ver o que é gold gem galera gold gem high desitem shade bom é um item muito bom muito legal mas não era o que eu tava precisando no momento é pelo que eu entendi é um item que vai dar sorte eu vou começar a ganhar mais itens ao destruir os monstros é um item bom é um item bom mas não era o que eu tô procurando ainda galera então eu vou ter que continuar minhas pesquisas aqui insanas por esse caminho aqui vale que nasce o da Silva teve outra passagem secreta que eu encontrei também na verdade não é um secreto é um bloco que eu quebrei só que ele tá muito alto eu não consigo pegar o item que tem lá então provavelmente eu vou pegar algum item que faça com que eu salte mais alto e depois que eu pegar esse item que faz com que eu salte mais alto eu vou poder poder buscar vou poder poder buscar aquele item que eu mostrei pra vocês então eu vou pausar aqui né virtualmente né pra vocês vai ser um segundo de trabalho mas pra mim vai ser um bom tempo procurando alguma coisa de novo nesse jogo então eu já volto galera e aí galera tem mais uma sala aqui que está tocando o sino e dessa vez eu vou procurar o item junto com vocês eu lembro que eu já destruí os blocos daqui eu não tinha encontrado nada deve ter alguma coisa secreta só não sei aonde vamos tentar destruir todos os oponentes daqui as vezes é isso que vai liberar o item secreto deixa eu ver se não tem nada escondido aqui não tem nada pra cá deixa eu ver se tem pra lá pra aqui pra ti pra lá não tem lugar nenhum vamos matar as criaturas então pra ver se a gente consegue criaturas não não é esses canhões de massas de shurikens sei lá o que eles atiram só sei que machuca viu mas não dói não não era isso ah aqui 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 achei achei o baú uhul achei o baú achei o baú uhul tá beleza pega o baú o que que temos aqui ae garoto picareta de prata tá veja só agora eu posso quebrar blocos mais fortes não agora eu quebro os blocos e um hit ah cara diz que além do bloco e um hit eu posso destruir blocos de ferro também tá eu vou lá testar esse negócio lá em cima lá galera e eu vou acelerar dessa vez eu não vou não vou pausar não não é melhor eu acelerar não é melhor eu pausar eu pauso ou acelero não eu vou pausar que é mais rápido pra você se eu acelerar ainda assim vai ser devagar certo galera então já volto ai veneno sai daqui ai veneno ai meu deus tá já volto galera galerinha do mal agora sim estou de volta estou de volta e agora vamos ver se eu consigo quebrar esse bloco de ferro espero muito conseguir fazer isso vamos lá jogo me ajuda aaaaaa não quebra droga 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 eu sei que já tinha resolvido o problema não resolvi ainda galera vou ter que continuar caçando o negócio aqui tá dando problema isso aqui tá dando trabalho tá dando trabalho realmente a picareta de prata só serve pra quebrar os blocos mais rápidos e nada mais nada mais nada mais nada mais beleza galera então eu vou ter que dar mais um rolezão aí procurando o que eu devo fazer neste game já volto galera o prêmio de imbecil do ano vai para quem? vai para quem? vai para quem? vai para mim? oi mas era só matar os monstros só matar os canhões de novo eu não aprendo a lição né galera não aprendo as coisas são mais simples do que parece tá então eu destruí os canhões aqui e agora sim eu posso continuar a caminhada aqui droga 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 tá beleza bom que eu resolvi o problema vamos aqui destruir essas gelatinas de touch front vamos lá e agora é só deixa eu tirar o mouse no meio do caminho beleza obrigado e agora vamos ver o que me aguarda por aqui ai meu deus é o boss ai meu deus é o boss putz é o boss beleza vamos inventar o cara aqui eu vou precisar de muito machado vou matar ele vamos lá vai na machadeira vai no machado no machado no machadinho tô cantando axé agora meu deus mata esse morcego aranha nas trevas ai meu deus sai da canha terremoto é você não tá tão agressivo assim né meu amigo você tá até tranquilo você deveria ter uma barra de hp viu só avisando ó não é brincadeira você é difícil sim você é difícil você é um cara bravo pode ficar calmo ai sai daqui ai lá veio furacão ai meu deus sai sai daí legal vai levar dano vai falecer por favor morra amiguinho amiguão ó deixa o ibama pegar eu matando esses esses animais raros aqui matei o periquito lendário tô matando morcego aranha ai 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 sai daqui não é o morcego dragão ele gospe fogo vai acabar meu machado meu amigo vai acabar meu sangue e você não morre pode parar ah ah tu acha que eu tenho medo de você lógico que eu tenho não não olha vai vir pra cá eu tô acurralando ai 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 meu sangue meu gapeta só o osso acabou 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 é tetra bem galera consegui o que que temos aqui é a chave jo o que jo jique que jo eu não entendi nada foi muito rápido ai meu deus foi rápido e agora tem um atalho aqui pra sair daqui graças a deus falo galera tchau pra vocês vou encher o HP agora tô firme forte pior forte firme e eu vou dar um pause eu vou dar um pause mais um pause isso eu vou dar um pause pra ver o tamanho que tá ficando o vídeo porque eu não tenho a mania de ficar vendo eu tenho que ver e eu vou dar um pause eu vou dar um pause também porque nesse caso eu resolver achar jogar mais ai eu já deixo na porta certa eu vou caçar a porta certa pra evitar evitar o que que eu quero evitar dor de cabeça vocês ficarem vendo eu jogando por partes repetitivas lembra que eu falei antes disso antes disso que eu falei lembra que eu falei que tinha encontrado uma passagem secreta ela estava aqui galera tem uma passagem secreta só que eu não alcanço eu não alcanço pegar aquele baú igual a essa passagem tem mais duas passagens secretas baús escondidos que precisam de um salto melhor então na hora que eu conseguir o pregrade pular mais alto ou voar ou sei lá que raios que esse cara vai fazer pra chegar em locais mais altos eu vou conseguir pegar bastantes itens novos bastantes? coloca no plural? eu não sei na dúvida pega no meu pé que não dá nada a ver deixa pra lá galera eu vou pausar e já volto eu já volto eu juro que eu já volto bem galera voltei a gravar o vídeo e agora eu decidi que vou gravar mais um pouco porque deu acho que 13 minutos mais ou menos de gravação e tem um item aqui nesse caminho que eu não peguei não sei porque essa porta não abriu mas eu fui meio tonto de não ter imaginado que eu poderia ter pegado um item que seria mais ou menos assim só descer e cair esse item não sei o que é eu sei que eu ignorei por algum motivo que burro olha vai eu dar volto de novo é bom que vocês vejam mais ou menos onde fica esse local vocês se encontram se caso vocês estiverem acompanhando jogando junto comigo não sei vamos ah essa é só lá o diante morcego vermelho realmente os itens começaram a dropar com muito mais frequência depois da daquela pedra dourada vamos agora encher uma unha de HP e vamos pegar o item aqui tomara que venha uma coisa revolucionária que vai mudar a minha vida vamos ver o que é isso Fireball beleza agora eu solto bolas de fogo cadê a bola de fogo é isso aqui não é um item que vai revolucionar a minha vida mas talvez me ajude ó vai tirando é logo um fogo azul do Iori vixi ninguém me segura agora mas não é um item tão revolucionário como eu já tinha dito é eu sei que aqui em cima tem mais uma porta eu tenho muita fé caramba é fé será que é fé que eu tenho eu acredito existe a possibilidade vamos falar de matemática vamos deixar a fé de lado vamos falar de matemática existe a possibilidade de ser essa porta que tem que abrir e fez um barulho de item agora tem alguma coisa escondida aqui que eu não encontrei ainda vamos aqui destruir isso daqui vou destruir isso aqui para de jogar fogo menino beleza fez barulho de sino aqui deve ter algum item escondido só não sei aonde deve ser por aqui vamos ver vixi maria nossa senhora foi de primeira vixi mano se bem que tá meio óbvio né mas beleza o pessoal vai falar nos comentários é sabia Lucas você tá mentindo não sabia não galera foi na sorte ganhei o que é isso moleque ganhei alguma coisa que eu não sei o que que é grand green scroll né seria pegaminho verde faz um upgrade na sub weapon sub weapon são esses itens que eu jogo a distância então quer dizer que eles vão ficar mais fortes o que é muito legal é muito legal mesmo porque eu estou começando a usar eles com mais frequência já me acostumei na utilização dele vamos ver se é essa porta que eu abro agora galera eu sempre acertar o tempo desses dois desbloque meu deus tá bom galera para de jogar para de me atacar vamos pegar aqui o negocinho beleza vamos acertar isso daqui vai ser de primeira agora não vai ser não devagar tem que ter paciência a chave é a paciência ainda não acho que na próxima vai na próxima vai na próxima não na próxima não na próxima na próxima da próxima deixa o negócio subir mais seu burro vamos de novo eu não preciso de sangue tá eu sou demais eu não preciso de HP eu sou muito bom ai essa daqui vamos lá vamos lá na hora que eu chegar bem no alto o segredo é ir no alto ae garoto salva e abre a porta e deixa eu feliz abre a porta mariquinha não abre a porta acho que tá bom né galera esse vídeo já tá ficando um tanto quanto pouco grande nem sei o que significa exatamente mas sei lá e eu vou parar por aqui mesmo espero que vocês tenham gostado desse mais um episódio magnífico de make you ilha castle labyrinth e sei lá mande um joinha aí se vocês gostaram compartilhe no facebook se vocês gostaram muito mesmo e quer que seus amigos vejam e é isso aí galera um abraço a todos um abraço a todos de novo e fui e aí e aí e aí e aí